Eu posso dizer que eu fui uma criança muito alegre. Hoje em dia eu estudo Engenharia Civil, já estou no quarto semestre. Já morei em São Paulo, já morei em Milão. Para mim foi uma experiência muito boa e eu senti que eu cresci muito. Toda baiana é muito alegre e muito ancestral. Quero muito trazer esse título para a Bahia e com certeza chegar no mesmo universo. Eu acho que tive uma infância normal, como qualquer criança, mesmo com o divórcio dos meus pais, que afetou um pouco, foi uma criança feliz. Eu tive a opção de estudar fora com 14 anos de idade. Hoje eu tenho uma vida entre o Brasil e a Europa. O meu maior sonho é representar o Brasil no mesmo universo. Minha infância foi super divertida. Nasci numa fazenda. Eu vivia muito em meio a animais, em meio a plantações. E eu tenho essas recordações bem fixas na minha memória. Sou estudante de medicina. Eu ainda estou decidindo se eu vou me especializar em dermatologia ou pediatria. Mas eu tenho um tino para criança, eu adoro.